Fala galera, é hoje a reedição da final do Mundial de Clube de 1970, de um lado o Feyenoord, do outro Estudiantes O time está entrando em campo A narração é de Runei para vocês E a torcida começa a se agitar, a fazer barulho Os times estão se posicionando E vai rolar o Belão daqui a pouco Dá para ver até o desenho tático O Feyenoord vem no 4-3-3 Eles vão dar saída de bola Juiz autorizar A pita E vamos partir para cima Olha o Garçom Fernandes, roubou a bola no ataque Rapaz, que carrinho perigoso Já começou pegado Juiz marca falta Dá para o Juizão, ajeitar a barreira Bateu para o gol Caixa Golaço Golaço Estudiantes Confira no replay Que balaço É Puskas A bola vai lá onde a Coruja dorme E o placar agora eu vou dizer para vocês Estudiantes tem um Vai lá Tem zero Carimba Fernando Zuc é o nome da fera Narsay Clasier Tocou para Van der Heijen Onderberg Faz um giro Que lançamento muito forte Mas nos pede Narsay Cruzamento Olha o gol Resposta rápida Gol É o empate Confira no replay O jogo começa agitado Agora o placar eu vou dizer para vocês Estudiantes de La Plata tem um Feinor Também tem um Georgia Sun É o nome da fera Está aí o Dinamarquês Vai dar a saída Gaston Fernandes Sanchez faz a virada de jogo Está na esquerda Com o Pelegrini Passou no meio de dois Rapaz Recuperou o Clasier Jogou em Narsay New Cop Gustafsson Bata again New Cop Cruzamento Escurou de cabeça Será que eu vou desvio? Descantei Vai botar o corner Vai botar o corner na área Bater aberto Não Fechadinho O goleiro fica com ela Andujar Já faz a ligação Como ataque a Paulaza New Cop Para a Onda Elia Joga na frente com o Georgia Sun Deixa eu passar para a Gustafsson Abriu Na ponta Cruzamento Andujar A Paulaza Pega o rebote Já faz a ligação Com o Lugarcio Olha só Gaston Fernandes Passou no meio de dois Tira Van Leijan De cabeça a camp A bola chega em Gustafsson Marcação está chegando Tocou na meiuca Para a Viginovic Clasier New Cop Adiantou Nasag Roubou a bola Opa Na hora de fazer a virada George Sun No estilo para a Viginovic New Cop Mais atrás Toca na esquerda Com Ronderberg Lá vem a Yuka Com Clasier Adiantou Para a George Sun Bateu para o gol Bola no travessão Tira dali Bola em Pelegrini Passa errado Clasier Faz o giro Gustafsson Bola pela linha de fundo Vai lá na SpaceX A bola subiu Merece nem replay Segue Segue Bailian Duhar Para Camp Camp Tocou curtinho Para Erquiaga E já faz a virada de jogo Da direita Com Sanchez Deixou um para trás Tocou para Luguercio Viginovic Viginovic Recuperou Tocou no goleirão Jonas Triângulo Hunderberg Gustafsson Volta mais atrás Viginovic Adiantou na meiuca Para a George Sim Clasier Olha o lançamento Tocou no goleirão Já adiantou para Sanchez O Garciou Gaston Fernandes Adiantou Trombou Ficou Kunderberg Tirou dali Elia Mais atrás Van der Regen Kunderberg Elia Bela verdade de jogo Olha só Tudo de primeira Narsain Pelegrini Recuperou Brânia Erquiaga Tocou na meiuca Perdeu a bola Gustafsson Lá vem contra o ataque Elia Para Gustafsson Gustafsson Adianta a bola É o futebol holandês Brânia Recupera Suki Suki adiantou Erquiaga Gaston Fernandes Pelegrini Mal na bola O Gise marcou Estamos nos acréscimos Vai acabar o primeiro tempo Tentou o lançamento Recuperou Gaston Fernandes E apita o árbitro Final da primeira etapa Muito agitada Laika Golos improváveis Empate no placar Bola rolando Para a segunda etapa A bola Apagação Fernandes E joga atrás Com o Camp Camp para a Pelegrini Fechou a marcação Para trás Bela tabelinha Nossa Que cruzamento Horroroso Bola subiu E foi para a linha De fundo Tiro de meta Cobrado por Jones Ligação direta Com ataque Gaston Fernandes Pelegrini Já faz Uma bela virada Luguescio Bate no gol A bola vai Para fora Pelo menos está tentando Chegar a equipe Do Estudiantas De La Plata Jones faz a ligação Gustafsson Elia Devolveu para Gustafsson Chamou mais atrás Newell Cop Na frente Com o Georgeson Recuperou Gaston Fernandes Bela jogada Gaston Pelegrini Adiantou Tentou cruzar Jogou pela linha De fundo Mas está marcado O impedimento Vamos lá Vai para a cobrança Já sai Erquiaga Recupera Já adianta Apolosa Gaston Fernandes Luguescio Luguescio Ligou mais atrás Zuck Perdeu a bola Viginovic Nasai Tentou o lançamento Camp Fica com ela Já errou o passe Clasier Ligou o contra-ataque Está nos pés de Jorge Ele tem classe Tocou atrás Olha o cruzamento Saiu Andorra Elia Nasai Bateu Schunk Na frente Tira dali Nasai De novo Pressão Do Feyenoord A bola Ficou com o goleirão Andorra Já faz a ligação Direta Desvia de cabeça Van der Heijan New Cop Viginovic New Cop Clasier Recuperou Gaston Fernandes Saiu pro contra-ataque Zuck Adianta Lá na frente Tijolada Tentou o cruzamento Mas a bola Saiu Lateral Bola Fajan Tapia Voltou Com o sistema Defensivo Bottegan Udaba Van der Heijan Udaba Tentou o lançamento Vai ficar com o goleirão Andorra Tocou em Pelegrini Partiu pro ataque A pausa Chegou em Pelegrini Cruzonário Jones Saiu na bola Pra ficar com ela Georgeson Desvia de cabeça Para a tapa Na ligação direta Já abriu Na saiga Tocou na frente Para Georgeson Chegou a marcação De Schunk Tirou dali Pelegrini Erquiaga Tentou tirar Veginovic No carrinho Recuperou Partiu pro ataque Cruzamento Ficou com o Sanches Tá jogando Bola no chão Erquiaga Tocou para Camp Camp para Luguercio Fechou um pra trás Tocou errado Tocouro Tapia Elhan Jogou na ponta esquerda Elia Sanches A bola desviou Elia Tiro de meta Mado 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 Chunk Erquiaga Final de jogo Iremos para a prorrogação Vamos para o tempo extra Começou Tapia Veginovic Viginovic Viginovic Elia Volta mais atrás Recuperou Não Viginovic Continua com ela Elia Tocou na meiuca Viginovic Adiantou Para o Falta Perigosa Na entrada Da área Vai parar Cobrança Andu Rá E no Revote A bola sai Para a linha de fundo Tiro de meta Chunk Opa Derquiaga Pelegrini Faz a virada de jogo Sanches Joga na frente Luguercio Partiu para o ataque Brânia Pegou Narsai O rebote Jorgensen Vai saindo No contra-ataque Elhan Kouri Fechou para Jorgensen Abriu na ponta Direita Com Narsai Cruzamento Na área Saiu o goleirão Para ficar com ela Andu Rá Faz a ligação Direta Com Luguercio Apolosa Lá vem Luguercio Van der Heijan Token Jones E termina o primeiro tempo Da prorrogação Vamos para a segunda metade Do tempo Vamos todos Para o ataque É a última chance Vai cruzar na área Pelegrini De cabeça Bola batendo o travessão E o Giz Marcou o impedimento Rapaz Na medida Vai fazer a reposição O goleirão Mal na bola O Giz Marcou É falta Vai fazer o lançamento Lá na área Perquiaga Tentou o chute O Giz Marcou falta Falta perigosa Suque vai cobrar Ali A bola Passou por cima Tiro de meta Com Feira no replay Vem Viginovic Pela Meiuca Com Tapia Adiantou Jogou na ponta Aparelha Mais na frente Com Viginovic Fez o giro Elia Tentou o lançamento Erqueaga Na bola Não foi falta Já faz o lançamento Já faz o lançamento Rapaz Quase Perdeu ali A marcação Estava firme Van Bick Nasai Van Bick Volta com o goleirão Já faz a reposição Errou Vergininovic Verginovic Alcone Vem Feyenoord De novo Passa Georgeson Levou pra linha De fundo Tira Dali Opa Perqueaga Perdeu a bola Mas pela sorte De todos Ali O juiz Apetou Vamos para as Penalidades Máximas Jogo muito Igual Primeira Cobrança No travessão Nossa primeira Cobrança Lá vai o Estudiantes Pra fora Lá vai o Feyenoord Para a segunda Cobrança Errou Georgeson Mas os caras Estão precisando Cobrar mais Penalty Lá vai o Estudiantes É caixa Gaston Fernandes Finalmente Foi enorme Para a terceira Cobrança Isolou Rapaz Está parecendo O Brasil Na Copa América No ângulo É o penalti Decisivo Se perder Já era Defendeu E acabou Comemora Los hermanos Vitória Do Estudiantes É isso aí Pessoal Até a próxima Boaений É o� litúrge QueSI É isso aí É isso aí Obrigado.